A live do presidente ao lado de seus três filhos políticos simultaneamente, aí esse número começou a cair bastante quando o ex-presidente deixou a live e ela passou a ser comandada pelo Flávio. Mas mesmo com o Flávio comandando, a live terminou com 100 mil pessoas assistindo simultaneamente o que estava sendo dito ali por aquela turma, o que é um número bastante expressivo que mostra que Bolsonaro segue com bastante penetração, não só na política brasileira, mas principalmente nas redes sociais. Ele continua muito influente ali. Disse que eles são acusados de espalhar fake news. Eu nunca gostei desse termo fake news porque eu acho que ele tira o peso de uma palavra muito mais eficiente que a gente tem em português, que é a mentira. Se me chamam de mentiroso, eu acho muito mais grave do que me chamarem de espalhador de fake news. Mas enfim, foi o termo que ele utilizou. Mas eles não dizem quais fake news nós espalhamos. Bom, estão todas aí, né? Bolsonaro, segundo o Aos Fatos, que é uma agência de checagens, mentiu mais de quatro vezes por dia durante o governo. Na cada vez que ele se via diante de um microfone, ele mentia dezenas de vezes. Como em alguns momentos estava em férias e aí não falava durante o dia, essa média era puxada para baixo. Mas quando falava, eram dezenas de vezes por dia. Ele praticamente mentia toda vez que mexia a boca. A gente não pode esquecer da pandemia. A gente não pode esquecer que Bolsonaro todos os dias dizia que a hidroxicloroquina era um remédio eficaz contra a doença. E não era. Quando ele inflava números de vacinação, quando ele mentia sobre os números de mortes, quando ele mentia sobre a vacinação estar causando problemas de saúde em pessoas no Brasil e no exterior, quando ele inflava os números da dívida da Petrobras na administração do PT e quando diminuía esses números na administração dele, quando ele dizia que não havia escândalo de corrupção no governo, havia vários, quando dizia que havia sido impedido pelo STF de tomar medidas de restrição contra o coronavírus no Brasil. Mentira. Quando dizia que a Amazônia era uma floresta úmida e que, portanto, mesmo se a gente quisesse, a gente não conseguiria queimá-la. Mentira. Quando disse que os satélites do INPE registraram até fogueiras de São João como incêndios. Mentira. Quando atacava as durdas eletrônicas dizendo que havia acontecido uma eleição fraudulenta no Brasil em 2014 e 2018. Mentira. Mentiras. 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 Uma atrás da outra. Eu poderia ficar até amanhã aqui, mas primeiro que a gente não tem tempo, segundo porque seria inútil. Bolsonaro está pregando para convertidos que não serão jamais convencidos da real natureza dos quatro anos em que ele permaneceu no governo. Outras dezenas de mentiras foram contadas ontem para se, enfim, se unirem a esse, como é que eu vou chamar? Essa pilha gigantesca de mentiras, quase tão grande quanto a pilha de mortos durante a pandemia, boa parte causada pelo discurso negacionista e antivacinação do presidente, vem falar que a gente não consegue dizer uma mentira contada por ele durante o governo? É bastante lamentável e é bastante assustador que, apesar de tudo isso, o ex-presidente continue sendo uma figura bastante relevante. O principal líder da oposição. Ou tem alguém aí que consegue conversar com a oposição com a facilidade que Bolsonaro tem? É assustador a maneira como o Brasil lida com os quatro anos de negacionismo, os quatro anos de escuridão pelos quais a gente passou tendo esse senhor como ocupante do Palácio do Planalto. Em frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.